A proposta de emenda à Constituição Estadual é de autoria da deputada Ângela Albino e foi subscrita por vários outros parlamentares. O objetivo é que os municípios catarinenses consigam aumentar a arrecadação de ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Com a emenda, o Estado fica obrigado a disponibilizar mensalmente para as prefeituras a relação de todas as operações com cartões de crédito e de débito ocorridas no território de cada município no mês anterior. A relação deve ser repassada por meio eletrônico e deve deixar claro para cada administradora de cartões os nomes dos vendedores de mercadorias e serviços e os valores das operações discriminadas. A mudança permite que os municípios tenham participação na receita resultante deste tipo de operação comercial, que hoje só gera tributos para as cidades onde ficam as sedes das operadoras. No projeto, a deputada ressalta que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça considera competente para realizar a cobrança do imposto o município onde ocorreu a operação comercial. Por enquanto, os parlamentares admitiram a tramitação da PEC pelas comissões. Se a proposta chegar a plenário e for aprovada, os municípios vão ser beneficiados com mais uma fonte de renda. Vai ser uma PEC muito importante para nós, que vai trazer uma nova fonte de renda para os municípios sem em nada onerar o nosso contribuinte. O povo catarinense não vai mexer em nada no seu bolso, mas os municípios vão ter mais recursos. Portanto, uma novidade muito boa para todos os municípios catarinenses.